A Verdade A Menina Nua A Cabeça Assimilando Tudo Continua Desmoronando Amanhã O Dia Amanhecerá Foi É Assim Desde Sempre O Mesmo Desespero A Desesperar A Mesma Alegria A Alegrar Repetindo Repetidamente Amanhã O Dia Amanhecerá E A Noitecerá Um Dia Breve No Cimento Um Dia Breve No Cimento Em Algum Lugar Em Meio A Confusão Só Resta Esfera De Pés Da Condução Um Dia Breve No Cimento 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 Amém. Amém. Amém.